Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo do nosso rotina do trader, nosso vídeo de estudos aqui também, todos os dias a gente faz os nossos vídeos aqui e na nossa rotina do nosso diário do day trade aqui, vou mostrar para vocês como foi nossas operações e como a gente conduziu aqui nossos trades aqui na sala e como a gente tenta passar a noção de de ganhar paciência, tirar o medo de ganhar dinheiro na bolsa, porque esse negócio aqui é maravilhoso, a gente consegue fazer muita grana todos os dias nisso aqui e é replicável, só que as pessoas começam a se, vamos dizer, começam a poluir a mente com muita porcaria e não conseguem dar o passo adiante para dar sequência do ganho na sua vida. Normal isso aí, pessoal, é normal, sempre vai ter o cara que vai dar certo mais rápido nas coisas, tem gente que demora mais e tem aquele cara que ele tem o ego dentro dele, que impede dele fazer qualquer coisa direito e esse cara não tem solução, esse sinceramente é o cara que não tem solução, enquanto ele não baixar a bola, o mercado financeiro vai jogar ele de joelho e vai mostrar quem que manda, por isso que a gente que é consistente e faz tudo bonitinho na bolsa, a gente respeita o que o mercado quer, segue ali tudo, as regras do jogo, como tem que ser e não tenta mudar isso aí, qualquer coisa que você vai tentar mudar, tentar adivinhar, qualquer coisa do mercado aí você provavelmente ser o próximo a quebrar. E é isso que a gente não quer quando a gente faz esses vídeos aí para vocês. Começando a mostrar aqui para vocês como foi o nosso dia, o nosso dia foi o seguinte aqui, eu comecei aqui fazendo uma venda de cara, eu deixei apregoado uma venda aqui, o mercado abriu, a minha venda que estava aqui foi puxada para cá, ele deu uma testadinha e a partir daqui ficou a venda, a gente deixou o mercado rolar até aqui. Nesse ponto aqui, eu fui fazendo parciais aqui para mostrar para o pessoal o que é ter paciência de você fazer um trade inteiro, porque a gente tinha marcado o trade completo aqui, isso aqui é um trade, é uma entrada, é uma venda inteira, que dá praticamente aqui quase mil pontos, praticamente aqui vai dar, praticamente dá 1.262 pontos. Só que se você não pegar o começo do mercado, é só esperar um pouquinho, a gente já pode entrar vendido aqui novamente, pode entrar vendido novamente, fazer um parcial aqui, a região de parcial, buscar um alvinho aqui de 300 pontos, e continuar, e continuar a venda, se quiser, até aqui, essa região aqui do alvo que a gente tem, a gente faz o parcial aqui, o alvo aqui, então, você praticamente, nessa operação aqui, você tem uma operação de 566 pontos, mais uma operaçãozinha que tinha dado um parcial aqui, dá o total de 700, por isso que o nosso treinamento é Rota Turbo 700, porque todos os dias você vai chegar e conseguir executar aqui, lógico, se você for um cara normal, é um cara normal, cara que vai chegar e executar, entendendo o que a gente explica de mercado, atendendo o stop, ou as estratégias que a gente deixa o stop lá, no ponto que tem que ser, se você quiser mudar alguma coisa disso aqui, no meio do caminho, com certeza você não vai ter resultado, se você escutar teu amiguinho, que às vezes fez um treinamento e quer te explicar, com certeza, às vezes você não vai prestar atenção, no que eu falo diariamente no EAD, que a gente detalha o que tem que acontecer, e o que a gente vai fazendo durante o trade, e o que? Como melhorar essas tomadas de decisão, porque se você deixa tudo apregoado aqui, que você pega o primeiro trade, nessa região aqui, depois você entra de novo aqui e faz essa grana, acabou teu dia, 700 pontos, quando a galera está indo descobrindo, para onde o mercado vai, você já ganhou 700 pontos aqui, só com duas operações, isso tirando a abertura, não vou nem mencionar a abertura, porque a abertura a gente já pegou a abertura aqui, na hora que zerou aqui, já dá 600 pontos, então não vou nem mencionar a abertura, porque isso aqui a gente acerta de primeira aqui, e mais esses 700 pontos, tem a primeira estratégia, aliás, a segunda estratégia do Rota, a primeira estratégia do Rota pagou aqui, a primeira estratégia do Rota pagou aqui, nessa região aqui, a gente tem um scalpzinho, que ele paga aqui, e a segunda estratégia do Rota, foi na volta, quando ele rompeu a tendência, a gente teve essa volta aqui, essa volta que é a segunda estratégia do Rota, então assim, às vezes o cara não está vendo o básico, geralmente é isso que acontece, você que não está estudando, você não consegue ainda fazer isso aqui, porque você não entende como é que funciona, te dá medo, esses pontos aqui, a gente estava na sala, ele cravou o nosso segundo alvo, ele cravou o nosso segundo alvo, e aqui também a gente tem estratégia de pullback, essa mesma estratégia que a gente segue aqui, a gente tem aqui, por quê? Porque a gente trabalha em cima de pontos específicos, esses pontos ficam na sala, ficam ali na sala, e a gente vai segurando a galera, segura lá, isso, aquilo, deixa o stop, calcula aqui, calcula lá, tem os vídeos para ir auxiliando a turma na sala, você vai ter que o quê? Se adaptando e fazendo o seu dinheiro, tem stop, às vezes você vai ter o stopinho, às vezes ele vem, você entra antecipado, você vai ter que ter um stopinho, você vai ter que entrar de novo, na operação, se você não entrar de novo, não vai dar certo o resultado, então assim, tem toda uma sistemática, para você ganhar dinheiro aqui, eu não ensino você a ler candlezinho, eu não vou ensinar você, tentar adivinhar para que lado o mercado vai, não, você vai trabalhar conforme o mercado trabalha, se você trabalhar conforme o mercado trabalha, com certeza você vai ter resultado, e depois disso tudo, o mercado já tinha dado 600, mais 700, mais 700 pontos, inclusive, quem quis segurar aqui, quem é mais acostumado na sala, a gente fez e faz a venda, a gente tinha um alvo aqui, tinha esse alvo aqui, na hora que a gente esperou o mercado vir aqui, no 107, 109, bateu o alvo, o mercado acumulou aqui, reversão, mas a reversão a gente já tinha, aqui é o ponto, às vezes você está vendo a coisa, e não enxerga, a galera que está no nosso grupo secreto de estudo, tem esses pontos aqui, para estar trabalhando, tem todos esses pontos aqui, para estar trabalhando, e aqui é o ponto de compra, é só chegar aqui e comprar, comprar, aceita e stop aqui atrás, a mesma quantidade para cima, parcial, foi, não continuou, ele chegou na metade aqui, você solta mais o parcial, não foi, stopa no zero, ou stopa no zero a zero, aceita uma grana, você pegaria uma grana aqui, já bateria a meta, um trade só, você não precisa ficar o dia inteiro operando, é um tradezinho aqui, bem feito, olha lá, 500 e poucos pontos, até a metade do movimento anterior, é isso que a gente fala para vocês, às vezes falta o que? você ajustar, não ter ganância, fazer seu dinheiro, e sair fora, e aí você vai tentar, você acaba a operação, o que é o maior erro, o maior erro de todas as pessoas que perdem, acerta o ponto, acerta o primeiro alvo, vai lá, pega mais um pouquinho, ah não, agora eu saí da operação, o que você vai fazer? Você vai comprar mais, porque agora vai subir, e aí você toma o ferro, merecido, por quê? Porque você não está entendendo o que você está fazendo, tá? Merecido, é merecido, se você não aprender com seus erros, não aprender que você tem que estudar mais, você vai ficar aqui, acreditando em toda essa lorota da internet, e aí você vai perder um, dois, três anos, daqui a pouco você está querendo fazer investimento internacional, em dólar, você vai fazer isso, porque o Brasil vai acabar, o Brasil vai continuar a mesma coisa, o Brasil está em, ó, em franco crescimento, explodindo, o Brasil está arregaçando, é top, os caras estão putos com o Brasil, porque o Brasil está arregaçando, é top, 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 produção, tudo, tudo está top, analista, só analisa a derrota, porcaria, o que está acontecendo, está tudo ruim, o Brasil está estourando, velho, tá? Está subindo com tudo, está indo para cima com tudo, e você está aí, parado, notícia, 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 e é, todo mundo bombardeando, né, o cara aí, o Bolsonaro, essas coisas, e é Lula, e é Bolsonaro, e você não ganha porra nenhuma com isso, e aí você está aí, perdendo seu tempo, como sempre, né pessoal, como sempre, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tempo é dinheiro, então foi basicamente, no índice foi isso aqui, e no dó, sensacional, dólar sensacional, a gente já chegou, já comprando no dólar, logo no início, o mercado deu essa pancada aqui, a gente segurou aqui, zerou a operação, eu mostrei para a galera aqui, que não precisa ter medo do dólar também, a gente mostrou aqui, um detalhe operacional aqui, de tirar o medo, só de cara aqui, de cara aqui, até o primeiro ponto de parcial, deu 22 pontos, mais um pedacinho aqui, mas dá 30 pontos, a pessoa pegou só um pedacinho aqui, de parcial, deu 6, 7 pontos, já batia a meta já, então só na abertura, em 10 minutos de mercado, você faz sua meta, tá, mais, e depois lógico, tinha trade de consolidação, você tem, você estuda para isso, tá, vocês do Rota, vocês tem que fazer isso aqui, ó, você tem consolidação, você tem parcial, você tem alvo, tá, você tem um alvo aqui, depois você tem, espera o mercado testar aqui, ó, você tem a compra aqui, parcialzinho, alvo, tá, assim, aqui você pode comprar de novo, parcial, cravou o alvo, tudo cravado hoje, sabe por que estava tudo cravado, os alvos hoje? Isso aqui é na tela, tá, pessoal, quem está chegando agora, assistindo aí, isso aqui eu boto na tela, explica como você vai fazer para pegar isso aqui, tá, a gente dá o detalhe de como o mercado vai andar para você pegar isso aqui, para você trabalhar o mercado como ele é, você não vai inventar o mercado, você não vai tentar adivinhar, você vai participar e se preparar para pegar a construção do movimento, é isso que a gente quer, você vai se preparar para isso, você vai chegar e vai conseguir andar junto, você vai entender o tempo para uma operação boa acontecer, e aí você vai lá e vai fazer seu dinheiro, e se você tiver paciência, sempre sai positivo, se você souber onde você trabalha suas posições, você pode até andar negativo, você sabe o ponto que você consegue ser sempre positivo, e aí a galera está vendo isso aí, esses dias, estou tentando passar uma visão aí para a turma, esses dias no EAD, para vocês eliminarem qualquer tipo de medo de operar, tá, tem muita gente que aprendeu, aliás, aprendeu não, tenta se alavancar fazendo tudo errado, e agora está chegando no EAD, está entendendo como tem que fazer, e está tendo paciência para ganhar dinheiro todos os dias, muita gente ganhando dinheiro esse mês, vamos continuar pessoal, mês que vem ganhando grana, até dezembro a gente fechar os meses, melhores meses da vida de vocês daqui para frente, até dezembro a gente fechar legal, tá, vamos fazer isso aí, tá bom? foi isso o dia hoje, quem acompanha meus estudos, na sala secreta lá, a gente teve aqui, só você pensar na compra, no caso você tinha um stop, se ele voltasse, você ia ter um parcial nessa região, tentando buscar aqui, nesse ponto ele não passou, engatilhou, você podia vender, aceitar o stop aqui, parcial aqui, alvo aqui, você compraria de novo, eu dei até o detalhe aqui, deixei bem pequenininho o ponto aqui, de quatro pontos de stop, você podia, porra, é o mínimo cara, é o mínimo, você comprar, faz o seu parcialzinho, pega 15 pontos aqui cara, pega um 15 pontos aqui, podia vir só até aqui ó, já pegava isso aqui ó, 30 pontos, hoje estava sensacional, hoje não tinha nem o que falar, inclusive até a volta aqui, quando ele, a gente consegue fazer um trade, que legal, pode fazer de novo a consolidação, só que ele tentar operar aqui nesse meio, tentar vender, a hora que você vê ele aqui, tentar vender não vai dar certo, ah, agora é rompeu, você tentar comprar não vai dar certo, o mercado morreu aqui ó, a hora que ele morreu aqui, acabou o mercado, não adianta nem ficar teimando aqui, que você vai perder dinheiro, fechou pessoal? Tamo junto, amanhã, véspera das eleições já né, então a gente vai estudar lá no EAD, também uma noçãozinha de swing trade, o que a gente vai, o que a gente vai pensar aí, para as eleições, tá, para a gente aproveitar alguma coisa, o mercado está no meio né, está bem no meio, está igual a cabeça do brasileiro, só não está igual a realidade, mas está igual a cabeça do brasileiro né, perdido, é isso aí pessoal, tamo junto, um abraço, e vamos para cima, comenta aí, para você, a gente está ajudando muita gente, com os pics, quem faz os comentários, nesse vídeo aqui, eu vou fazer um, quem comentar esse vídeo em específico, é qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, só para você participar, do sorteio ali, a gente chama, te passa o, o pics, para tentar te ajudar, de alguma forma real, a mudar, a sua situação, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas, que estão sempre junto com a gente, obrigado por assistir o vídeo, pega, alguma noção aqui, do que a gente está falando, se você está no grupo, o secreto, se você está no EAD, se você está evoluindo, se você pensa em entrar no EAD, e tem dúvida, todo dia, eu vou explicar para você, eu vou botar onde tem compra, as plaquinhas, eu vou deixar tudo certinho, mais transparente, que isso, eu acho que é impossível ser, tá, abrir o mercado, você falar para o Carol, isso aqui é compra, segura, está o ponto, e vamos embora com ele, está verde, você tem que comprar, está vermelho, você tem que vender, e aí você só, afinar isso aí, para você perder, ter o medo de ganhar dinheiro, tá bom pessoal, estamos juntos, abraço, segue aí, quem está entrando no EAD, assistam os vídeos, do EAD, para vocês, aproveitarem melhor, o nosso EAD, e aproveitar melhor o mercado, abraço, estamos juntos, e até a próxima pessoal, valeu, só um instantinho aqui, o resultado de hoje aqui, já, a gente parou, que agora já são, horário aqui, 5h50, é só o que eu estou fazendo aqui, para vocês, metinha, de todo dia aqui, às vezes o pessoal perguntou, pô, não fiz o vídeo lá, mas é correria, estou fazendo mentoria, está sem voz, cansado, estou fazendo mentoria, praticamente, quase dia sim, dia não, para acabar a minha agenda, eu poder, está puxando uma galera, muito top para cima, então, às vezes eu esqueço, e eu vou fazer, um novo projeto, para a galera que está, de conta pequena, para ajudar vocês, já pagou esse carro, duas vezes, sobrando 100 mil ainda, então, está aqui, a metinha de hoje, que a gente segue, todo dia, dia 29, show de bola, e vindo, e vindo, Te amo, caralho, te amo pra caralho, você é foda, mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau.